Após Madimbo ser derrotado Os tempos de paz na terra foram restaurados No outro mundo algo aconteceu Um que poderoso liberna apareceu O que será essa criatura na minha frente? Eu que vou lutar, você agora é meu oponente Eu venho pra cima, pois eu não perderei Faz tempo, mas é hora do Super Saiyajin Ela achou que eu cheguei, que bom que cê não morreu Afinal, Kakarot, quem vai te derrotar sou eu Não te ajuda, sozinho eu posso ganhar Então não ousa me atrapalhar Faz tempo que não luto, então não vou me segurar Vê, ditão, vamos, não temos tempo a perder Que droga, de novo vou ter que depender de você Seu inseto, fala sério, dessa vez não vamos errar Fusão, nem Goku e nem Benji Posso usar o que pode chamar de Godin Que eu saio de perfeito, chuta o talento e orgulho Que é simplesmente o mais poderoso da terra Quando eu mesmo puder lutar, pode deixar de barro na minha mão Quanto mais tarde que amo será, vou me apanhar uma fusão Não sou um, nem o outro, outra forma de vida Eu sou um, essa só não tem podido Frieza que obtei as esteras Do dragão, do dragão E assim obtei a imortalidade Só que não, só que não Permitiremos Então vamos juntos O impedir Mas eu entendo Quem é esse? Quem é esse Saiyajin? Vem, eu vou lutando sério Consigo ver que usa somente força bruta O que que eu, você vai fraquejar logo agora que começou a nossa luta O interno Saiyajin, se transformação De pena, não sei se percebeu Quem não tá lutando contra um brilho Você tá lutando contra um Deus Sua hora, você deu Eu sigo o tempo em constante evolução Se você quiser levar Nem mesmo na forma do seu cabão E ainda temos mais opção Sozinho eu conseguir Fusão, fusão Contemplem a forma agotida A força não vai somar Ela cresce potencialmente Se em terminou Apanha de forma negativa Em meditar Quando meu filho elevar Corte da bomba, espera Come, 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 come Todos os dragões, o mais forte apareceu O dragão de uma estrela, os outros absorveu Omega Xeron, mais forte que o esperado Omega Xeron, não podemos lutar separados A dança será feita em perfeita sincronia Em novo mar, pense um pouco e me escute, Vegeta Você vai tremer na base, ficarmos lado a lado Fecha com seus propensórios Fusão, super saia de quatro Porque tá tão assustado, não dava fácil de ganhar Fusão de todas as inteiras, não passa de um fiatar Compreenderá, você só tem, você terá, o que merece Come, 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 come Comidinho de conféria Eu não sou coco, nem cataroto, Big Bang E também eu não sou vegetal Come, come, come Acho que eu já me pensei, pois eu já brinquei demais Agora pode ter medo, Big Bang Come, come, come Eu não sei se você pode chamar de gostei E eu saio de perfeita De um total entre-orgulho que encher Simplesmente o mais poderoso da Terra Quando eu mesmo puder grudar Pode deixar sem guarda na minha glória Quanto mais tarde que amo será Como é apanhar o nosso céu Não sou um líder ou outra forma de vida Eu sou sim, eu sou sim, eu sou sim, eu sou sim, eu vou tentar